Vamos lá galera, voltando aqui com a calorimetria, agora a gente vai fazer um exercício como exemplo para vocês entenderem como é que ocorre as mudanças de estado, a mudança de temperatura, vamos bem devagar para ficar bem claro para vocês. Então estou propondo aqui um problema que é o seguinte, eu tenho 200 gramas de gelo, inicialmente a 20 graus Celsius e eu quero transformar esses 200 gramas de gelo em água a 40 graus Celsius. Para isso estou te dando algumas informações, calor específico do gelo, estou botando aqui 0,5 caloria por grama graus Celsius e calor específico da água, estou botando 1 caloria por grama graus Celsius. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Quanto calor eu preciso para transformar esses 200 gramas de gelo em água a 40 graus Celsius? Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, o gelo vira água a menos 20 graus Celsius? Não, o gelo só vira água a que temperatura? 0 graus Celsius. Então antes de transformar o gelo em água, eu preciso transformar o gelo a menos 20 graus Celsius em gelo a 0 graus Celsius. Então estou montando um esqueminha aqui para a gente entender as transformações devagar. Então olha só, primeira coisa que eu vou fazer, transformar gelo a menos 20 em gelo a 0 graus Celsius. Galerinha, o que está mudando daqui para cá? Está mudando a temperatura ou está mudando o estado físico? Gelo continua gelo, porém a temperatura mudou. Se mudou a temperatura, qual o nomezinho do calor que a gente usa? Calor sensível, lembra? Se é o calor sensível, que macete. Tudo bem? Então vamos lá, vamos calcular a quantidade de calor para a primeira transformação. A quantidade de calor vai ser massa, a substância que eu tenho no início, 200, calor específico. Repara que no início é gelo, então calor específico do gelo, 0,5, que eu estou botando aqui. Variação de temperatura, cuidado aqui, não é a variação do início até a última transformação, não é isso. É a variação aqui, na transformação que você está fazendo. Então a temperatura inicial era menos 20, a final, 0. Então a variação de menos 20 para 0, a variação é sempre o que? Final menos inicial. Então 0, que é final, menos a inicial, que é menos 20. Menos com menos a gente sabe que dá mais, né galera? Então isso aqui vai dar quanto? 20. Então vamos fazer a multiplicação. 20 vezes 0,5, 10, vezes 200, 2.000 calorias. Então eu preciso de 2.000 calorias para transformar gelo a menos 20 em gelo a 0 graus Celsius. Tranquilo? Só que meu problema não acabou aqui, eu quero água a 40. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer agora? O gelo a 0 graus Celsius vira água? Vira, vira água. Mas não vira água a 40. O gelo a 0 graus Celsius vira água a que temperatura? A zero. Porque lembra, quando muda de estado não muda de temperatura e vice-versa. Se mudar de temperatura não vai mudar de estado. Então, de gelo a 0 para água a 0, qual é o tipo de calor que eu tenho que ceder aqui? Calor latente. Lembra que é o que? Mel. Tudo bem? Então a massa não mudou, só porque eu dei uma esquentadinha, então a massa continua sendo 200. Aí o L, o L de fusão para água eu não coloquei aqui, mas você vai lembrar que é 80 calorias por grama. Então, 80. 200 vezes 80, 16.000 calorias. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho água a 0 graus Celsius. Primeiro eu tive que dar 2.000 calorias, depois 16.000 calorias. Só que o cara quer água a 40. Então ainda precisa de mais uma transformação. Água a 0 graus Celsius pode virar água a 40 graus Celsius. Para isso eu tenho que dar uma outra quantidade de calor. Aqui, galera, o que está mudando? Temperatura. Se é a temperatura que muda, mais uma vez eu vou usar o calor sensível. Tudo bem? E o calor sensível é o nosso que macete. Então, a massa continua a mesma, não é porque derreteu que a massa mudou, então a massa continua 200. O calor específico, cuidado, agora não é mais gelo, agora é água. Então o calor específico agora é 1 caloria por grama grau Celsius. Tudo bem? E a variação de temperatura. Temperatura final, 40, menos a inicial, que é 0. Estou botando aqui, 40 menos 0. 40 menos 0 deu 40, 40 vezes 1, 40, vezes 200, 8.000 calorias. Agora, cuidado, porque a pergunta dele foi a seguinte, ó. Quanto calor é necessário? Ou seja, qual a quantidade de calor que eu precisei fornecer para o gelo para ele se transformar em água a 40 graus Celsius? O que eu tenho que fazer? Para calcular a quantidade de calor total, eu preciso somar cada quantidade de calor dessa aqui que eu forneci em cada parte do processo. Então, ó, 2.000 mais 16.000 mais 8.000, isso aqui vai me dar 26.000 calorias. É isso, galera.